E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Tenchu 2, continuando as nossas missões aqui com a campanha do Rikimaru Fazer o salvamento aqui da missão anterior Rikimaru atrapalha o castelo de Goda, antes do daemônio. O Lord Goda chama uma reunião de emergência dos nobles da casa de Goda Uma pena que eles não se dedicaram como Tenchu Stealth Assassins a colocar trilhas sonoras durante as missões e isso aí fez muita falta no game Tô reclamando que os navios deles são pequenos pra batalha E o outro disse que não pode brigar em... em terra Tô reclamando que os navios deles são pequenos pra batalha E o outro disse que não pode brigar em... em terra Eles estão aqui É hora do Rikimaru entrar em ação Olha, estamos começando... não sei se essa daqui é a última missão galera A campanha do Rikimaru Mas estamos aproximando do final O Chegar arrebentando com tudo Tome cuidado Rikimaru Tome cuidado Rikimaru, você é muito valioso para a batalha Tome cuidado Rikimaru, você é muito valioso para perder O perdermos Isso é verdade A batalha do oceano O que que é blinds? Isso aqui eu acho que é areia Joga areia nos inimigos Pegar isso aqui Para botar os inimigos para dormir Esqueci de pegar a bomba de fumaça, mas tudo bem Vambora então Esse aqui não deve ter nada Essas caixas não tem nada mano Caixa pobre Ah, não 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 tem inimigo lá Não tem inimigo lá Pô cara Tá difícil aqui mano Ah, olha lá ó Tem um arqueiro ali também Tem um arqueiro ali também Ah, se pendurou aqui Vamos mal Olha o que eu peguei do maluco Aquele ali é aliado, o de Azul é aliado São aliados Opa, outra gapinha Cara de costa hein, que beleza Pular de barco em barco Cheio de cara né mano Aqui também O que é isso? Mas que droga, cara, esses aliados aqui estão juntos com os inimigos? Que viagem ficou isso aqui, mano? Vamos lá. Ah, e aí vai ficar só nessa agora? Ah, e aí vai ficar só nessa agora? O Kimaru foi o verdadeiro ninja agora. E aí vai ficar só nessa agora? Tem dois ali. Dois inimigos. Aí sim, mano. Meu Deus, mano. E aí vai ficar só nessa agora? E aí vai ficar só nessa agora? Não deu muito certo. E aí vai ficar só nessa agora? Parece que o cara me viu também. Parece que o cara me viu também. Pelo menos não me viu. Esses barcos estão muito longe um do outro. Não consigo nunca saltar direito sem cair na água. E aí vai ficar só nessa agora? E aí vai ficar só nessa aí? Finalmente. Finalmente. Aí sim. Pro... Esse aí foi grande. O estrago. Tchau. 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 Tchau na maté quand même. Isso aqui pode ser que tenha alguma coisa. Nada por aqui. Nada. Também. Toma. Mano, eu acho que aqui é o... Ah, ali ó. Tem um chefe ali, mano. Eu vou direto nele. Eu não sei se deixei o inimigo pra trás. Esse aqui, pra quem não conhece, galera, é o Onikage. Esse aí é o Onikage. Isso é intoxicante, não é? O que? E vamos lutar com ele. Caralho, mano. Me levanta no bagulho e já tô levando dano. Será que isso aqui funciona nele? Acho que não. Olha, onde é que ele tá? Como é que esse cara se virou? É a minha vez, mano. O Onikage, nessa época, ele usava... Pouco chute também Continuamos ainda Mantiveram igual Mesmo esquema de Tencho Stealth of Assassins Dois boss na ultima missão Ah olha aqui Olha ele na cara Ah Será que dá pra subir aqui mano? Ah 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 Tchau, tchau. Era esse cara aí. Que gozo agora, mano. Alertei quem? Meu Deus, mano. Quase que deu merda. Toma. O carucel desse jogo ficou bem feito. Ele viu o corpo lá do maluco. Ele vai voltar pra cá, mano. O 3 no mesmo lugar. Nem um item. Ah, aqui tem. É só HP que sai dessas caixas. Fechado. Olha aqui. Ah! Ah! E aí? Ah! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Já era para o canal. Se inscreva no canal. E aí já era. Ah, achei que... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caramba, czyрах... Era aqui mesmo. Ah, ela matou o Tatsumaru. Essa é a espada que o mestre tinha dado para o Tatsumaru. Eu não sei ao certo se é o cara, mas o Tatsumaru é muito tempo depois desse daí. Então, o Seiru está morto. Ou você nunca poderia ter chegado tão longe. Rikimaru, você realmente vai dar um fim para o meu lindo sonho? Você matou a beleza do seu sonho com a maldade de seus métodos. Caraca. Ué, se entregou já? Por que ela estava na mão com uma adaga, será? Agora vai começar a luta, hein? Vamos lá. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Vamos lá. Já era. A mulher deu trabalho, cara. Nossa, cara, o Rikimaru está muito diferente da Katsune. Parece um moleque de 14 anos. Nós pagaremos qualquer preço para a liberdade. A liberdade. A liberdade. Mas você... Só um fúl segue as regras sem questioná-las. E fúls não podem nos impedir. Nós? Nós? Ah! Eu vou desculpar o título de fúl, se significa que eu posso salvá-lo até um vida de seu sonho. Parabéns, Kagame. E o Davi tem um desculpado, mas você vai ter oito anos nesse game, hein? Rikimaru, tudo está tomado? Sim, senhor. Mas onde é Ayame? Ela não estava no bote. Música Archers, prepare flaming arrows. Música Música é isso então galera está finalizada a história tivemos fiz 42 stealth kills 2 kills normais esses 2 kills normais foi dos bosnia foi visto duas vezes meu grande mestre bom galera chegamos ao final da trajetória com o Rikimaru e a partir da próxima parte eu começo com a trama da Ayame beleza? muito obrigado a todos e falou eu vou se tornar forte para que ninguém possa nunca tirar o que eu me importo eu entendo o que você fará agora? eu só desejo para servir Lord Goda bom eu vou com você para Goda eu estou feliz eu tenho alguém para morrer de mim eu tenho que ir para morrer eu tenho que ir para morrer para morrer eu tenho que ir para morrer A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL